Claudio Silvério, onde é que você tá? Conta pra gente dessa turma. E aí, Manu, tudo tranquilo? Tudo e por aí? Bom dia pra você. Você já tomou café hoje? Já tomou café hoje? Não, não. Passa a vontade, vai, passa. Tomou não? Você quer que a gente leve um negocinho pra você? Por favor, muitos. É, muitos? Eu sei que não, que você tá de regime. Manuela Queiroz e você do Goiás no ar. A gente tá aqui, olha que coisa linda, Manu. O pessoal da Delicata mandou aqui pra gente. A dona Cíntia, sai daí, mano. A dona Cíntia fez aqui também, dona Cíntia Cruvinel. Cafézinho com açúcar, coisa mais linda do mundo. Café com açúcar. Isso é vida. Dona Cíntia, bom dia pra senhora. Muito obrigado pelo café com açúcar, viu? Bom dia. Café com açúcar é saúde, né, Claudio? É vida. Ó, a gente tá aqui com essa família bonita e aparecida de Goiânia. Café com açúcar é vida. Tá aqui o Leandro Cruvinel. Muito obrigado pelo convite. O senhor levou um susto, né? Achou que vinha o Marcelo Vidal Cabeção. Aí chega o apresentador da outra, do outro programa. Mas tá valendo também, né? Leandro, obrigado pelo convite e pelo carinho que o senhor tem com a Record, senhor Leandro Cruvinel. É isso aí, estamos felizes, agradecidos com a presença do Claudio Silveiro. E mandar um abraço pra todo mundo da Record. Estamos tomando um cafezinho com açúcar. O senhor ficou triste quando chegou o Claudio Silveiro aqui, não era o Marcelo Vidal? Não, não. Todos os seis são ótimos. Tem desculpação, hein, Silveiro? Todo mundo a gente jogou. Mas o senhor tá sendo sincero, o senhor tá sendo falso, não. Fica quieto aí, Manoela. Estou sendo sincero, né, Manoela? Estou sendo sincero. Estou falando que todos vocês são ótimos. Tá todo mundo convidado, uma hora que quiser vir, pode ficar com a gente. Tá certo, o senhor tava me falando aqui. Ó, e eu tô aqui, deixa eu apresentar. É o Leandro Cruvinel, dona Cíntia Cruvinel, Enzo Cruvinel. Você dá nó em goteira, Enzo. Você tá tomando iogurtezinho aí? Bom dia, tá tudo bem? Tá tudo sim. Ó, bonitinho. O Zé, dá um bonito, rapaz. É, o Juan, acertei. O Juan tá aqui tudo, beleza, Juan? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E o Juan até esses dias tava jogando bola, rapaz. Agora tá trabalhando com o papai. Me conta aqui, o Leandro, o que que você faz pra sustentar essa família, coisa mais linda aqui que você tem? Olha, a gente trabalha com locução, rádio, TV, há quase 15 anos. Hoje nós trabalhamos com comercial, com carro de som, com tudo. Tudo que envolve a comunicação, a gente tá por dentro, trabalhando. E é disso que a gente tira o sustento. Também somos pastores, pastor Leandro, pastora Cíntia, da igreja Recomeçar. Estamos aqui hoje, feliz da vida por ter vocês conosco, tomando esse café gostoso. Então, aqui no residencial Caraíbas, aqui em Aparecida de Goiânia, precisou de locução, precisou fazer alguma coisa aqui na região. Car de som, pode chamar? Pode chamar, gente. Pode chamar que a gente tem uma equipe formada e profissionais pra atender você. Se eu arrumar um negocinho, um serviço aí, tem 20% garantido pra nós? Tem, tem 20%. Beleza pura. Então, vamos comer um pouquinho? Manu, o que que você... Mostra aqui, de novo aqui, o Carlão, o Carlão do Mochilin. O que que você quer que eu leve pra você aqui, dessa cestinha aqui? Fala enquanto eu como um pedacinho de pão de queijo. Eu quero bolo de chocolate. Olha lá, gente, ele, esse Cláudio Silvério não tem tipo mesmo. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Bolo, não sei do que que é. Traz também, pode trazer broa, que é da delicada. De que que é o outro bolo? É bolo de cenoura, é. Ai, que delícia. O outro é cenoura. Também, pode trazer. Pode trazer um pouquinho, um cadinho, um cadinho de tudo, tá? Gente boa! Quem tá com vontade de tomar? Tá bom. Mais alguém aí quer fazer mais algum pedido? Sara Maia? Não, você acha? O suíter... O joés, o moranguinho. O suíter inteiro já se manifestou, já disse que quer. Você pode trazer tudo, então, viu? Pode trazer tudo pra gente. Fiquei feliz demais, inclusive, de conhecer um pouquinho dessa família, Cláudio. E eu tô feliz por você, viu, meu amigo? O Cláudio tá até repuxado, assim, ó. De tanto fazer careta pra tomar o café do Marcelo. Chegou lá, coitado. A hora que o café tinha açúcar, ele até me riu, né? Cestou, né, meu amigo? Não, café com açúcar. Cestou com café. E, ó, deixa eu falar com você. Enzo, é verdade que você tem um programa de rádio, domingo, 11 horas, que você trabalha? Ó, sim. Conta aí, o que você faz lá? Eu imito cebolinha pra divertir as crianças. Tem louvores infantis, quadros. Tipo, que bicho é esse? Que bonitinho. Tá certo, olha aí, rapaz. Um ex dando show, tomando o iogurte. Já tomou uns... Manoel, já tomou umas 14 tacinhas dessa aqui de iogurte. Eu nunca vi um menino gostar de iogurte desse tanto. Jesus amado. Ó, então é isso. Nosso tempo tá acabando. Obrigado, Leandro, pelo convite. Foi top, viu? Eu que agradeço. Obrigado, TV Record. Obrigado. Você, Fred. Você... Cláudio Silvério. Pode? Cláudio Silvério. Obrigado, Cláudio Silvério. Obrigado, vocês que estão aqui. Por receber a gente aqui. A gente recebeu vocês. Dona Cíntia, valeu pelo café. Brigadão, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado. Manoel, um abraço pra você e pra todos aí. Gratidão, tá? Deus abençoe. Tá certo. E a gente vai continuar aqui. Valeu, garotada. Obrigado. E a gente vai continuar aqui no café. Se sobrar alguma coisa, eu levo pra você. Prometo, Mano. Combinado. Obrigada, Leandro, toda a família. O Enzo, tô apaixonada, viu, Enzo? Cláudio Silvério, Ranzinho Zolino, que a gente adora.